É nada pra mim. Por que que nós não entrem em treta, Godi? Por que que nós não entrem em treta? Eu vou te falar de coração. Só que assim, é uma palavra feia. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia. Por que que eu e o Xim, ah, não fala as coisas, não sei o que. O Xim e o Smoke não falam as coisas. A gente não fala por quê? Todo mundo hoje tá no hype. Eu e o Xim não escolheu briga. E se a gente falar hoje é porque a gente quer hype. Então a gente prefere o quê? Não falar nada. Porque tudo que a gente vai contar hoje sobre o cenário, os fãs, baba ovo e tal, sei lá como é que fala. Eu falo mesmo, mano. Você quer alguma coisa com a pessoa. Você não conhece nada. Você quer uma arroba? Quer uma arroba? Não é assim? Quer uma arroba? A gente tá desde o começo, pô. Eu não falo por quê? Você quer hype? Você quer isso? Ninguém sabe quantas horas eu e o Xim faz por dia. Quantas horas você faz? Ah, é. Não, você é vagabundo. Não, é mó de falar mesmo assim. É mó de falar. É igual, é igual. É igual. É igual, eu tô desanimado, pô. Com muita coisa acontecendo. Mas o Xim sabe. Ó, ó. Desanimado ganhando dinheiro, velho. Fala, Xim. Fala, Xim. Então, tipo assim, God. É muita coisa que a gente prefere ficar quieto, né, velho? Tipo assim, que é uma treta. A gente não gosta de treta, Xim. Você é o cara que é o arroba, que é o hype. Mas a gente gosta de treta? Você tá falido. Não gosta. É, chama a gente falido, pô. Não, você tá falido, pô. Você quer hype? Quer usar o nome dele pra ver se cresce de novo. Mas fala aí, God. A gente quer hype. Você que conhece. As pessoas não falam a coisa sua, não? Eu tenho certeza que falam, God. Pode falar. Independente se tá no hype ou não. As pessoas... Tem um passado que você contava e fala... O God quer hype, o God quer votar pra mídia, não é isso? Fala que é mentira. Então, o que acontece pra mim votar pra mídia? Eu não arrumo uma briga, né? A gente criou o God quer essa. Não, mas... Porque dá um score de bacana, entendeu? Sabe ficar bravo comigo? Não, fica não. Mas aí, que dia que eu vou dormir naquela beliche? Cara... Pode encerrar. God, God, eu vou te falar de coração. Eu queria... Ei, vou te falar. Agora vou falar a moral. Mas sabe o que é pior? Vou te contar. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? O que é pior? Sabe o que é pior? Tá na Poison e ficar quase uma semana comendo miojo. Fala o mesmo. Tava na Poison, passei vontade, quis comer coisa. Foda-se. Eu não sei de nada. Se tem nome mesmo. Se tem nome mesmo. Do nada, ele surte, fala tudo. Mano, então eu vou falar nada. Mas e se o God... Até o Piu já postou já, pô. Foda-se. É verdade, caramba. É verdade. É verdade. O que acontece, ó. Ó, foda que a galera fica... Usou na gente. Essa parada da beliche eu fiquei sabendo à toa, velho. A galera ficou usou na gente. O Tim ficou puto quando ficou sabendo. Virou o meme. Virou o meme. A gente 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 virou o meme. Achei engraçada a zoeira. A gente virou o meme, mas tem cara, por exemplo, tem alguns lugares por aí que os caras dão o mundo no chão, mano. Não, tem cara que dão o mundo no chão. Tem cara que tem lugar por aí que nem comem. Eu falei, os caras falam de beliche. Caralho, velho. E a gente faz uma coisa top. Isso aqui se derrubou. Ó, para pensar, mano. Tem um quarto. Com a cama de casal pra... Não tem como caber cama de casal pra todo mundo. Cara, mas jogador dão beliche mesmo, cara. Na casa do Piu tinha uma parada chamada Carandiru, pô. Sabe o que é ruim, God? Eu quero um monte de beliche e o cara ia lá do... Eu vou falar uma palavra que eu não vou... Ei, xin, xin. Vou falar uma palavra que eu não vou continuar. Sabe o que é ruim? Sua mãe te ligar todo dia e perguntar se tá comendo? Tô comendo. E pura mentira, tá comendo miojo. Três dias seguidos já. Isso que é ruim. Não é domínio em beliche não, God. Ruim é isso. Tá chegando a beber. Fiquei meio morgado. Não, tá tudo que eu tô chegando. Mas da beliche eu tô zoando, mas eu achei graçado. Ruim é isso. Você que quer cortar, fazer os cortes aí do Godcast, pode cortar, fica tranquilo. Mas não se esqueça de marcar o canal Godwins aí na sua descrição. Conto com o apoio de vocês, tudo bem? Um beijo.